O que é tédio? Então, para começo de conversa, o conceito é tão impreciso que muitas vezes você tem diferentes traduções de uma língua para outra em que numa língua duas palavras podem ser traduzidas por tédio, por exemplo. Entende? Então, agora, o tédio aparece há muito tempo, inclusive na filosofia, quando a gente fala de filosofia grega, como uma situação em que, por exemplo, você sente que você tem tudo o que você quer, você sente que nada de significativo vai acontecer com você naquele momento, ou você sente que tudo o que você tinha que fazer, você fez. Mas o tédio pode se confundir muitas vezes com uma experiência de desesperança, certo? No sentido de você desesperar de conseguir alguma coisa de uma pessoa, conseguir entendimento. Então, o tédio é... Aliás, tem inclusive gente que acha que o tédio é ótimo, em filosofia. Então, é um entendimento muito subjetivo. É, bem subjetivo. Mas, assim, na realidade, o núcleo é a ideia de que as horas demoram de passar, do ponto de vista da sensação. As horas demoram de passar, não importa muito o que você fizer. Isso é o núcleo comum. Mas o que eu ia dizer é que tem gente que entende que o tédio é uma experiência, de alguma forma, construtiva, porque ele levaria você a enxergar o mundo do lado de fora. Porque, como você está se sentindo do lado de fora, você, por exemplo, perceberia melhor quanto tempo tanta gente perde fazendo coisa que, na verdade, não significa coisa nenhuma. Olhando para os outros e olhando para si mesmo. Ah, olhando para si mesmo, ele está afogado no tédio, né? Cabeça vazia é o sino do diabo? É, no sentido de que se você não se ocupar, você vai acabar fazendo alguma bobagem. E também tem uma coisa que, assim, nesse território do ocupar-se ou não ocupar-se, é o seguinte, quanto mais você não faz nada, a chance de você fazer ainda mais nada é muito grande. Mas tem diferença entre não fazer nada e estar entediado? Eu diria que estar entediado é mais chique do que não fazer nada, né? Há uma conotação subjetiva, mais densa, né? Enquanto que não fazer nada pode ser coisa de vagabundo só. Mas a tua pergunta quer dizer, sim, há. Nem todo mundo que está fazendo nada necessariamente se sente entediado. Ela pode se sentir, inclusive, muito bem. O tédio é uma mercadoria, Pondé? Eu acho que é. Assim, é sabe, é claro que não me vem à mente nenhuma situação concreta em que você chegue a vender tédio objetivamente. Porque seria um caso dizer que o tédio virou uma commodity, né? Que você, alguma coisa que a priori não seria, mas você precifica, né? De repente, eu lembro de algum tempo atrás, talvez uns 10 anos atrás, que aqui no Brasil virou uma moda de pousadas que se diziam praticantes de nadismo. Você lembra disso? Nadismo. Então, você pagava um final de semana para ir numa pousada em que você ficava lá no meio da natureza, fazendo nada. Tinha algumas que começaram a introduzir aula de yoga, não sei o que e tal. Mas aí não ia fazer nada. Fazendo nada. E a ideia é de que você ficar fazendo nada iria, na realidade, a única forma de fazer você relaxar. Eu não sei, não, se muitas... Passou a moda, né? Eu não sei se o que aconteceu foi que, na realidade, essas pousadas geraram muito tédio nas pessoas. Mas eu não tenho dúvida que o tédio é... Eu não sei se ele já está precificado, portanto, se ele é uma commodity, mas ele já... Ele é uma condição de possibilidade. Isso é um palavrão em filosofia, eu explico. Ele é uma condição de possibilidade para que você, inclusive, saia feito louco buscando comprar coisas e fazer coisas. Mas o capitalismo, ele é bom. Ótimo. Em todos os sentidos. Inclusive porque a própria atividade de consumo pode gerar tédio. Que você resolve com mais consumo. Claro, tem pessoas que chegam num estado tal que chega a uma depressão, melancolia profunda. Então, o que é a condição de possibilidade que a gente fala em filosofia? É alguma coisa que tem que existir para que algo dependente dele exista. Entendeu? Pai e mãe são condição de possibilidade para que existam os filhos. Sei lá, ainda é. Não sei se sempre vai ser. Mas assim, entende? É a condição de possibilidade. Então, o tédio, ele é uma condição de possibilidade para consumo como prática de sentido do cotidiano. Ajuda ao consumo. Segundo a doutrina do estoicismo, fundado por Zenão de Sítio, se nós temos grandes expectativas na vida e elas não acontecem, pode surgir o tédio. Como é que se dá essa relação, Pondé, expectativa e tédio? Esse vínculo entre expectativa e tédio é porque quanto mais expectativa você tem, maior é a chance de você se sentir frustrado. E na hora que você se sente frustrado, você tem a sensação de que não adianta você fazer nada, que nada do que você fez teve valor, de que as horas nunca vão passar porque você estava esperando que o dia seguinte ia ser grandioso. Sabe, tipo, imagina alguém que faz uma festa. Fazer festa é uma das coisas que gera mais expectativa. Então, imagina alguém que monta uma espécie de final de semana do casal com altíssimas expectativas. Tudo perfeito, idealiza tudo perfeito. Nada acontece do jeito que idealizou, né? E aí, de repente, a frustração é tão grande que nada mais, pelo menos naquele final de semana, que venha daquela relação, pode tirar você do tédio. Então, nesse sentido, é melhor reduzir as nossas expectativas para tudo? Olha, eu não diria reduzir as expectativas para tudo porque não tem uma fórmula aí. Mas eu diria assim, no contexto do mundo em que a gente vive, em que o tempo inteiro a gente precisa ter expectativas, me parece que se eu olhar de uma forma um pouco estoica para isso, eu talvez suspeite de que uma redução nas expectativas. Quando eu digo expectativa, é assim, ó. Vou dar um exemplo mais concreto, do tipo, ah, quando eu tiver 30 anos, eu já vou ser gerente, ou diretor. Quando eu tiver 28 anos, eu já terei ido passar um semestre sabático em Paris, por exemplo. eu estou falando de expectativas muito concretas, né? A expectativa de que você vai conhecer alguém e você vai conseguir ter uma relação absolutamente harmônica. Estou falando desse tipo de expectativa. Expectativas, assim, digamos assim, com nome próprio, específicas. e a gente hoje, ter propósito hoje é quase uma expectativa. Você tem que ter propósito, tem que encontrar propósito, a empresa tem que ter propósito, o bebê tem que ter propósito. Eu lembro de uma propaganda de uma marca de carro que tem uma mulher grávida, né? Ela olhando para um cenário, tipo assim, uma floresta, alguma coisa assim bonita, ela com a mão na barriga, grávida, já uma gravidez avançada, e tem uma frase embaixo, tipo assim, o seu propósito será salvar esse mundo. Que propósito, né? Que tamanho de propósito é esse? O bebê nem nasceu! O bebê nem nasceu! Então você tem um filho de três anos e... Não, ele vai ter que ter propósito, botar ele numa escola. Mas olhando para o nosso caso, também ter propósito nos ajuda a seguir em frente, ter expectativa, nos ajuda a seguir em frente. Então, aí que está. O problema da... O problema da... Digamos assim, do enquadre ou do enquadramento dessa relação, por exemplo, expectativa, frustração, propósito, numa questão assim, se ajuda ou não ajuda, é porque você acaba produzindo uma espécie de solução que é uma solução muito artificial. porque assim, não há dúvida que ter propósito na vida pode ser uma coisa significativa. Agora, quando você vive assim como nós, uma cultura em que agora, nos últimos anos, todo mundo tem que ter propósito. Você tem que ter propósito para não acordar de manhã. O propósito vai salvar a sua vida. Você tem que ter um propósito no seu trabalho. se você não tiver um propósito no seu trabalho, seu trabalho não vale nada. Aí você faz um workshop de propósito. Aí você compra um livro de autoajuda para ter propósito. Então, aí você... E eu acho, Andresa, que isso é uma característica bem de uma época tagarela como a nossa, né? É que uma ideia que faz sentido, ou seja, é claro que é bom ter propósito na vida. Você tem que isso, você tem que aquilo... Ah, que tédio, né? Aí vira... Claro, aí vira um tédio ter propósito. Quem nem tem a obrigação de ser feliz. Existe vida inteligente sem tédio? Essa pergunta é uma das perguntas que vale milhão na filosofia. Há uma tendência na história da filosofia, da literatura, muito inclusive dos últimos tempos por conta do romantismo, de achar que uma vida inteligente pode produzir tédio, sim. Mas não acho que dá para afirmar, assim, que não existe inteligência sem tédio. Porque você pode ser uma pessoa inteligente e de repente se até leve. Eu acho que uma... Uma ideia muito marcante em relação ao tédio é essa sensação de que as horas não passam. Entende? Como se a espessura do tempo não passasse. Agora, pensando ali nos 80, o tédio já esteve na moda? Pensando também no romantismo. Romantismo, com certeza, né? Você pensar no auge do movimento romântico no século XIX, sem dúvida. Inclusive, a ideia de que um certo tédio que vai ao encontro do que você perguntou aqui num dado momento, que um certo tédio faria parte inclusive da profundidade da alma. O romântico se entedia com a modernização. É típico, o romantismo é um mal-estar com a modernização. Ele é um choque com o processo de modernização em que tudo eles nem sabiam o quão eles estavam certos, mas olhando daqui para trás. Mas em que tudo iria se transformar em umas três ou quatro coisas fundamentais. Sucesso, ganhar dinheiro, ser reconhecido, melhorar de vida, mobilidade social, encontrar o seu justo preço para se vender legal. Blaise Pascal, um dos mais importantes filósofos e cientistas da França no século XVII, também escreveu sobre tédio. Ele dizia que com o tédio, a humanidade passa a sentir sua impotência, seu vazio. Entra aí, então, o divertimento para nos desviar da nossa miséria existencial. É como buscar a fuga de si mesmo? Então, é. No caso do Pascal, sem dúvida. O Pascal está falando nesse trecho, o filósofo Pascal, o Blaise Pascal, ele está usando a palavra em francês ennui, certo? A palavra ennui em francês, ela pode ser traduzida no português, tanto por angústia como por tédio. Aí, no caso, é uma palavra em francês que recebe duas traduções de português aqui. Entendeu? E é claro que as duas traduções geram toda uma cadeia de reflexão, né? E muitas vezes angústia e tédio estão relacionadas. Mas no caso do Pascal, sim, ele está dizendo que uma estratégia para se escapar do tédio, traduzindo ennui por tédio, é você buscar distração. diversão, né? É buscar um movimento que desvie você disso que você está sentindo agora, que ele chama de divertissimão. Mas agora, buscar esse divertimento, festa, o tempo todo, também não mostra, de certa forma, que algo está errado? Para o Pascal, o divertimento que ele fala não é só divertimento no sentido de festa e lazer. Também é, ele tem isso em mente. mas para ele, por exemplo, você se ocupar completamente com o trabalho e uma forma de divertimento para escapar do tédio ou da angústia, entendeu? Para ele, você se dedicar a uma pesquisa, como ele falava, as pesquisas que ele fez sobre hidráulica, como cientista, ele via isso como uma forma de divertimento. Quer ver um exemplo? Final de semana, você tem que procurar o que fazer. se você tiver criança pequena, você vai procurar ou eles destroem a casa, provavelmente. Mas assim, aí você nem consegue ter tédio propriamente. Mas se você não tiver essa questão, se você não procurar o que fazer, facilmente você puderá cair no tédio. Ah, eu não tenho amigo, na minha vida não há nada de interessante. É que nem quando uma pessoa vira para outra e diz assim, principalmente casal, eu quero que você me faça feliz, eu quero que alguma coisa me deixe feliz, ela já está entediada provavelmente, quando ela fala essa frase para outra pessoa. Então, o final de semana é o momento em que há uma altíssima expectativa de que eu vou conseguir me divertir, que vai ser legal. E às vezes o final de semana não acontece nada disso. Não é à toa que o Nelson Rodrigues dizia que o sábado é uma ilusão. Eu vou trazer uma frase de Schopenhauer exatamente sobre isso. O desejo pode nos humilhar de duas formas, negando a sua realização ou permitindo que se realize. É sempre assim, então, nós almejamos algo e quando conseguimos, pronto. Acaba a graça, vem o tédio. Schopenhauer é reconhecidamente um dos filósofos, século XIX ele, um dos filósofos ou o filósofo mais pessimista da história da filosofia. inclusive ele é visto como um filósofo que rompe com o mainstream, com uma tradição mais importante da filosofia que é pensar a filosofia no universo que faz sentido e que você está buscando sentido em propósito. Você vai encontrar o propósito, existe uma ordem, que há de se encontrar essa ordem, com Deus ou sem Deus, mas há. O Schopenhauer está fora dessa chave porque ele acha que tudo que existe é feito de uma substância e essa substância é o que ele chama de desejo ou vontade e para ele, então, tudo que existe é movido por esse desejo enlouquecido de realização. Não só nós, os animais, as plantas, tá? Mas, voltando para nós, nesse contexto, essa ideia dessa vontade ou esse desejo, ela é perversa, ela não relaxa, ela nunca está satisfeita, então, é isso que nos move continuamente, mas não vai chegar em lugar nenhum, é nesse contexto que ele fala, olha, esse desejo aí que ele move, ele é tão cruel que ele pode humilhar você dizendo não ou pior, deixando você realizá-lo, que aí realizou, perdeu o tesão. É que eu queria chegar, então, por quê? O ser humano é um eterno insatisfeito? Ah, muita gente acha que sim. E eu arriscaria dizer que o capitalismo, inclusive, investe nessa hipótese de que a gente seja de que a gente seja eternamente insatisfeito e alimenta a nossa insatisfação. Agora, é muito comum as pessoas sentirem que quando realizam um desejo, perde aquele tesão todo porque realizou o desejo, entendeu? Talvez o âmbito sexual e da vida do casamento seja onde isso seja mais forte, mas forte eu não diria, mas se é muito claro, muito didático, né? Você tem toda aquela fantasia, aí você fica com uma pessoa, todo aquele tesão e aí o fato de você ter aquilo constantemente o tempo inteiro, a rotina, acaba esvaziando a satisfação com o desejo. Música 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 Se inscreva no canal.